Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você esteja vendo o vídeo. Espero que vocês estejam todos bem, amigos e amigas do YouTube. E hoje eu venho responder uma tag. Essa tag eu acho que era a primeira coisa que eu deveria ter feito. Era o primeiro vídeo que eu deveria ter feito, respondendo uma tag como essa, para as pessoas que acompanham o canal me conhecerem melhor, saberem um pouco mais de mim. Porque eu acho que é legal a gente saber sempre um pouco mais de cada um. E o nome da tag é Essa Sou Eu. O que eu fiz? Eu vi vídeos de várias tags, certo? Eu peguei perguntas de algumas tags, eu achei perguntas legais. E outras eu resolvi incluir porque eu achei que eram importantes. E talvez eu até tenha esquecido de alguma coisa. Mas, se eu tiver esquecido de alguma pergunta e alguém quiser saber, por exemplo, alguma coisa que você queira saber e não está incluído aqui, deixa eu perguntar aí nos comentários. Aí do lado, não sei como é que está a posição do seu computador, do seu tablet ou do seu telefone. Mas, você me deixa nos comentários e eu responderei. É um muito prazer, assim que eu puder. Então, vamos começar. São 15 perguntas, certo? E a tag, Essa Sou Eu. Primeira pergunta, qual o seu nome completo? Meu nome completo é Francisca das Chagas de Lima Souza. Mas, aqui, eu uso muito, eu assino muito como Francisca de Lima Souza. Ou, então, Francisca Lima. A maioria das minhas cartas, das cartas que chegam pra mim são Francisca de Lima Souza. Ou, no colégio das meninas, é Francisca Lima. Não porque eu tenho vergonha do meu nome, não. E, sim, porque é um nome muito comprido. E, aqui, as pessoas não usam esses nomes tão, não usam tantos nomes, nomes, dois nomes. Nomes compostos. Então, no final das contas, o que dá é confusão na hora de vir cartas. Na hora de vir cartas, na hora de tudo isso. Ui, parece que eu deixei o colar torto. Pois é. Segunda pergunta. Qual o seu signo? Eu sou escorpiana. Mas, eu sou uma escorpiana. Que, quando eu amo, eu amo. E, quando eu odio, eu odio. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, não tem conversa. Mas, eu não sou vingativa. Eu tenho o pavio curto. Eu fico com só aquela escorpiana que fica ali. E, no momento, fica furiosa. Mas, de repente, respira. Passa um tempinho. E, já esqueceu. Eu não guardo. Eu não sou rancorosa. Eu não sou vingativa. No momento da raiva. No momento, ali, eu fico com raiva. No momento, até eu falo coisas que eu não quero falar. Que, depois, eu paro pra pensar. E, eu me arrependo. Mas, eu não fico com mágoa guardada. Com raiva guardada de mim, não. Terceira pergunta. De onde você é? Eu sou do Nordeste? Do Brasil. Eu passei uma boa parte da minha infância em um lugar onde eu, pra mim, eu sou dali. Apesar de não ter nascido ali. Que é por ali, por perto do Tauá. Por ali, por Tauá. Só que eu não nasci lá. Eu nasci em Picos, Piauí. Mas, só nasci. Nunca mais voltei lá. Porque, minha mãe teve um problema. E, quando meu pai foi levar ela pro hospital, não podiam atender ela nos hospitais de Parambu, nem do Tauá. Então, ele levou ela pra Picos, Piauí. Mas, eu vivi sempre por ali, por Tauá. Entre Tauá e Parambu. Não, não exatamente em Tauá. Morei há alguns anos em Tauá. Mas, assim, onde foi importante mesmo. A minha infância foi no Riacho da Missão. Onde eu passei os últimos anos da vida da minha mãe. Onde nós passamos com ela. Então, onde toda a lembrança que eu tenho dela, mas é ali naquele lugar. Naquela casinha dos meus amigos, da Cris, do Marcelo. Beijo pra vocês. Quarta pergunta. Qual o seu estado civil? No momento, sou casada. Quinta pergunta. Você tem filhos? Se sim, fale o nome. Sim, eu tenho duas filhas. Uma se chama Clara Lima e a outra, Sofia Lima. A Clara tem nove anos e a Sofia, quatro. Sexta pergunta. Sexta pergunta. Você tem apelido? Se sim, conte qual. Sim, gente. Eu tenho muitos apelidos. Eu tenho... Todo mundo me chama... Só quem me chama de Francisca é meu pai. Ou então, pessoas que não me conhecem, que não têm intimidade comigo. Que eu vou assinar algum documento. Me chamam a senhora Francisca, dona Francisca e tal. Mas quem me conhece mesmo? A única pessoa que me chamam de Francisca é meu pai. O resto me chamam de Fran. Eu acho que 90% dos meus amigos me chamam de Fran. O resto me chamam de Fran, Francisquinha. E na minha família... Os apelidos são dentro da minha família. Me chamam de Laura. Chica. Eu tinha até um tio saudoso. Saudoso tio. Que me chamava carinhosamente Xixisquinha. E tem um dos meus irmãos. Que me chama de Loura Bode. Eu não sei porque que ele me chama de Loura Bode. Porque eu acho que eu não pareço de um bode. Ele chama até as minhas filhas de bodinha. Vocês acreditam? Pois é. Então, tenho todos esses. Aí só de mal eu chamo ele de Nego Onça. Meu irmão. Esses são os meus apelidos. Mas o pior de tudo é Loura Bode. Sétima pergunta. O que mais te chama a atenção nos demais? Nas demais pessoas? Me chama a atenção nas demais pessoas as unhas. Eu acho lindo umas unhas. Não precisa nem ser pintada. Mas que sejam cuidadas e tal. Sempre limpinhas. Me chama a atenção. Eu gosto muito. Oitava pergunta. Que mania nas demais pessoas você não suporta? Eu não suporto. Não suporto que as pessoas comam de boca aberta na minha frente. Não suporto. Às vezes a gente tá num restaurante. Eu tenho sorte. Às vezes eu tô num restaurante. E na mesa. Justamente na mesa de frente. Virado pra mim. De frente pra mim. Tem alguém que come ali. Não suporto. Ou então tem uns que tão comendo e comam com a boca aberta e jogam a comida pra frente. Ai gente. Eu não suporto. Eu não suporto. Não suporto aquela zoada. Ai de outras assim. Tá comendo bosta. Não suporto. Não suporto que comam com a boca aberta perto de mim. Oitava pergunta. Você tem alguma mania? Se sim, conte qual. Sim, eu tenho uma mania. Até os 10, 11 anos eu chupava o dedo. Então era dedão até o lado e eu pegava o cabelo aqui e enrolava. Enrolava assim. Assim. E ficava fazendo bolinha. Assim. Fazendo bolinha. Gente, quando eu tô nervosa eu não chupo o dedo. Eu não chupo mais o dedo quando eu tô nervosa. Mas quando eu tô nervosa eu enrolo o cabelo. Então quando eu tô assistindo. Eu tô com o cabelo sem planchar. Sem escovar. Aí fica só aquelas... Aquelas bostinhas de rolinho aqui na frente. Minha, não aguento não. Fica espalcando. Ai, acho tão bom. Então essa é a minha mania. Décima pergunta. Em que momento você não suporta ser incomodada? Gente, eu não suporto ser incomodada. Quando eu tô tomando banho. E quando eu tô passando pano na casa. E eu tenho terminado de passar o pano. O chão tá molhado. Vem alguém com o pezão. E lasca o pezão lá. Onde eu passei o pano ainda tá molhado. Fica só aquela manchona na linha. Eu detesto. Tô com vontade de pegar o cabo da vassoura. E tacar nas canelas da pessoa. Então eu não suporto ser incomodado nesses dois momentos. Onze. Décima primeira pergunta. O que não pode faltar no seu look? No meu look não pode faltar relógio. Eu acho que todas as pessoas que me acompanham no Instagram ou no Facebook. Vêm que em 97% dos meus looks. Das minhas. Eu sempre tô com relógio. Não pode faltar. Eu acho essencial. Quando eu tô sem relógio eu me sinto nua. Décima segunda pergunta. O que não pode faltar na sua bolsa. Na minha bolsa não pode faltar aqueles lencinhos. Lencinhos umedecidos. Uma bolsinha de lencinho umedecido. Não pode faltar. Porque como eu tenho... Antes. A princípios. No princípio. Quando a... Por a Sofia ser pequena e tal. Mas hoje em dia é porque eu mesmo gosto de estar no lugar e não quero limpar com guardanapo, como um dono, alguma coisa e a mão fica suja, preguenta, eu pego um plenso umedecido e tipo... Então, não pode faltar na minha bolsa isso. Décima terceira pergunta. O que não pode faltar na sua vida? Na minha vida não pode faltar sorrisos. Porque eu acho que o sorriso faz bem tanto pra quem sorrir como pra quem está do seu lado. Porque contagia... Um sorriso contagia muitas pessoas. As pessoas que estão ao seu lado. E o sorriso... O sorriso é uma das... Uma das armas mais importantes que você tem contra a tristeza. Que a tristeza pode causar um grande mal nas pessoas. Então, sorriso. Décima quarta pergunta. Qual a sua youtuber favorita? A minha youtuber favorita é a Vivian do Fabulous. Ai, eu adoro ela, gente. Ela é tudo. Admiro. Admiro ela. Admiro o profissionalismo dela. Admiro o carisma que ela tem com as pessoas. Não conheço ela pessoalmente. Bem que eu gostaria, mas eu não conheço ela pessoalmente. Mas porque ela me transmite nos vídeos dela. Ela é uma pessoa muito carismática. Eu gosto demais do jeito dela. Os vídeos dela... Pode acreditar. Tem vezes que eu vejo duas, três vezes. Esses quatro vezes, um montão de vezes. Não me canso de ver os vídeos dela. Ela adora. Décima quinta e última pergunta. Como você se autodefine? Gente, eu sou uma pessoa... Eu sou... Tem vezes que eu perco as as trebeiras. Eu sou nervosa. Eu tenho pavio curto. Eu fico com raiva. E eu falo o que eu quero e o que eu não quero. Mas, quando eu paro pra pensar, eles já estão me arrependo. Mas eu tenho vergonha de pedir desculpas. E eu sou uma pessoa... Eu li essa mensagem em uma página do grandíssimo Paulo Coelho. Que eu admiro demais. E essa foi a mensagem que ficou... Assim, a minha... A minha... Uma mensagem que poderia me definir. Uma frase. É... Eu vou ler pra vocês. Assim... E assim eu posso me definir. Eu sou uma pessoa... De medos incríveis. Porém... De uma coragem absurda. Essa sou eu. Essa sou eu. É... Eu tenho uns medos tão... Tão... Incríveis. Porque são medos bestas. Eu fico com meu coração palpitando e tal. Aí, de repente, eu tenho que fazer alguma coisa que... Parece impossível. Mas a minha coragem e a minha vontade de fazer, de conseguir, de correr atrás, de conquistar... Eu vou atrás. Eu tenho uma coragem incrível. Mas eu tenho uns medos bestas, sabe? Um medo que... Às vezes eu tenho que sair pra ir no dentista. Eu saio de casa com meu coração... Com medo. Sei lá. Alguma coisa da errada. Não sei. Então... Uns medos incríveis. Porém... De uma coragem absurda. Bom, gente. Eu espero que com essa tag... Tag... Vocês consigam... Pois... Assim... Me conhecer melhor. Pouco a pouco... Eu vou postando vídeos. Também vou vendo os vídeos de vocês. E assim... Vocês vão me conhecendo melhor. E eu vou conhecendo vocês melhor com as tags de vocês. Eu queria dizer que se... Eu vou deixar todas as perguntas... Perguntas... No box... Aqui embaixo. E se alguém quiser responder as mesmas perguntas... Fique à vontade para pegar as perguntas. Essa tag é pequenininha. Mas... Eu não quero... Eu não quero cansar muito vocês. Porque... Eu não quero fazer um vídeo muito longo. Porque no final... A gente nem assiste direito. Né, gente? Porque a gente cansa e passa e corre. É mesmo que nada. Bom... Eu... Essas perguntas... São perguntas que... Ao meu ver... Com elas... Eu posso... Transmitir para vocês... Um pouco mais de mim. Mas... Se você não achou o suficiente... Se você deseja saber alguma coisa mais sobre mim... Deixa aí... Nos comentários. Ou aí dos lados. Ou abaixo. E é isso aí, gente. Eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Outro dia eu postei essa mensagem no Facebook. Eu gostei muito. E a mensagem é essa. Ignorem as palavras de ofensa. Porque o veneno só faz mal. Se você engolir... E vamos sorrir. Vamos ser felizes, minha gente. E muitos sorrisos... Verdadeiros... Para todos nós. E que entre a gente... Tenha sempre muitas alegrias. E se você gostou do vídeo... Não deixe de me dar o seu joinha. E se você ainda não está inscrito... Inscreva-se para estar recebendo novas atualizações dos meus vídeos. E até a próxima. Tchau. Fiquem todos com Deus. Adeus! Tchau.